Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu sonhava tanto, E tentando assar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desencantos, A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quantos sofrimentos, Foi ferido e também humilhado, por amor ele sofreu calado, todos um bom e lento, Na meia idade que eu queria, era nascer de novo, Apagar esse passado triste do meu coração, Enxugar as lágrimas caindo ao longo do meu rosto, E trair seus dentes, ó Jesus, dará solução, Então, limpa Jesus, limpa, limpa toda a mamãe, Limpa Jesus, deixa a minha alma mudar, Glorca Jesus, glorca, glorca fundo do meu ser, O teu amor me sufrienta, quero sentir sua presença, O teu amor me sufrienta, quero sentir sua presença, Enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução Então limpa Jesus, limpa, limpa toda a barulha Toca Jesus, deixe a minha alma pura Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser Com seu amor me subvienta, quero sentir sua presença O seu amor me subvienta, quero sentir seu poder É isso Amém 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 Amém